Olá pessoal, o Grêmio que avançou na Copa do Brasil tem na terça-feira uma importante decisão. Na terça-feira a CBF vai fazer o sorteio para a próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio que pode enfrentar vários clubes grandes, fortes, do tamanho do Grêmio, mas que hoje vem jogando mais que o tricolor e isso é uma preocupação. Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que ele é um oferecimento da Lupe, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com seus ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais pode capturar leads e enviar conteúdos exclusivos via WhatsApp de forma prática e automática. Parece mágica, mas não é. Escaneie o QR Code desse vídeo ou clique no link da Bill, ali no descritivo tem um link, vai ali e veja o Alup em ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e conteúdos exclusivos no seu WhatsApp. Pessoal, terça-feira, às 13 horas da tarde, tem um sorteio na CBF para definir os confrontos das oitavas de final. Todos os grandes clubes passaram de fase, fazia muito tempo que isso não ocorria, e 15 clubes da Série A e um único da Série B, que é o esporte, estão classificados para a próxima frase e teremos vários confrontos importantes e equilibrados. Todos os clubes estão no mesmo pote, então pode dar Grenal, Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Flamengo, pode dar tudo porque é sorteio, tudo no mesmo pote. Estão classificados Grêmio, o Atlético Mineiro, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, Santos, Inter, Esporte, América Mineiro, Bahia, Atlético do Paraná e Fortaleza. Estes são os clubes que seguem em frente na Copa do Brasil. E aí a minha preocupação, acho que é de vocês também, é que o Grêmio precisa melhorar bastante o seu desempenho. O Grêmio vem caindo muito de rendimento. O próprio Renato disse ontem que o Grêmio fez uma péssima apresentação sob comando dele e talvez tenha sido a pior partida. O Grêmio nos dois últimos jogos estava irreconhecível em campo. Nós já falamos aqui, muita gente já comentou também sobre o desempenho do Grêmio no jogo contra o Cruzeiro. E ontem foi assustador o Grêmio dentro de campo. Sem mecânica de jogo, sem ligação, defesa e ataque, o meio campo mal também. Aqui não vou citar apenas um setor. O Grêmio ontem não desempenhou nada bem. O resultado, ok. O Grêmio deveria ter vencido em casa pelo tamanho que é. Mas ok, era o que o Grêmio precisava para passar de fase. Mas o que vem enfatizando aqui há alguns dias é o desempenho. Está certo que tem vários jogadores fora, lesionados. Todo mundo comenta também que o Grêmio tem um baita de um time, mas não tem elenco. Isso é fato. A gente tem que levar isso em consideração. Mas o Grêmio não está tendo uma mecânica de jogo eficiente. E isso deveria ter com time reserva também. Porque é a cara do treinador, a mecânica de jogo que o treinador do Grêmio, Renato, tenta implementar. E isso não está funcionando. E o Grêmio precisa urgentemente melhorar essa mecânica de jogo, melhorar o desempenho, porque agora vai pegar pela frente. Tomara que pela sorte possamos pegar o mais fraco de todos, ou alguns dos mais fracos dessa listagem. Mas a probabilidade de pegar um time grande e um time forte na próxima fase é muito grande. E o Grêmio vai precisar melhorar. Outra coisa que vem me chamando a atenção também, talvez a de vocês, é a questão da preparação física do Grêmio. Que me parece que está aquém do que o Grêmio precisa. Ontem alguns jogadores em pouco tempo já estavam babando na gravata ali, com dificuldade. Não chegando eficientemente na bola. Isso já tinha me chamado a atenção em jogos anteriores. Mas pensei que fosse uma fase, os jogadores entrando agora. Até porque quando o time está desorganizado, se corre errado e mais. Mas o Grêmio visivelmente precisa melhorar o condicionamento físico. E também, uma velha questão que há muito tempo se cobra no Grêmio, a questão do departamento médico. Já foi apontado por Calef, pelo treinador Renato, as questões pontuais dos jogadores. Mas os jogadores saem machucados e não voltam mais. Os jogadores se lesionam e não retornam mais para o time. Jogadores com lesão de grau 1, lesão de pouco tempo de recuperação, o jogador fica 30, 60 dias fora. E o Grêmio está precisando desses jogadores. Vejam bem, se nós colocarmos Pepe e Carbagio no jogo, no time do Grêmio, já temos uma outra dinâmica, um outro funcionamento. Porque são jogadores que deram à equipe um ótimo rendimento. E aí faz também com que outros atletas possam render melhor. Pitelo estava jogando muito bem com esses dois em campo. O próprio Vina. O Grêmio estava diferente e precisa urgentemente dar volta desses bons jogadores para que o Grêmio possa se desempenhar melhor. Acho que a frustração de muito torcedor gremista é relativa à expectativa que foi criada pelo próprio Grêmio. E por nós, torcedores. Porque no ano passado, quando o Grêmio subiu, muita gente dizia 2023 é para somar 45 pontos no Brasileirão e permanecer na Série A. Com o advento da nova gestão, com várias contratações boas, pontuais, fazendo um time forte que o Grêmio vem fazendo, todo torcedor do gremista esperava muito mais do Grêmio. Muito mais. Um desempenho muito melhor no Campeonato Brasileiro. Um desempenho dentro de campo muito melhor na Copa do Brasil. Eu acho que esse é o grande ponto. A frustração devido à expectativa que foi criada por todos de um Grêmio muito forte em 2023. Ainda é cedo. O Grêmio tem muita coisa para fazer dentro da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Mas, inegavelmente, o Grêmio precisa melhorar o rendimento. Ontem, final do jogo, uma bola no poste. Se aquela bola entra ali do ABC, poderíamos ter ido para pênaltis. E aí, quem sabe, a história não seria outra. E o Grêmio ficando fora de uma fase importante da Copa do Brasil, onde rende muito dinheiro que o Grêmio precisa desses valores, e poderia ter escurembado a dinâmica do Grêmio daqui para frente, ficando apenas com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio precisa, sim, melhorar o rendimento para que a gente possa ter vitória, sim. Os resultados estão acontecendo ao longo desse ano. O resultado o Grêmio está tendo de campo com pontuação, mas o desempenho não, e uma hora a gente vai precisar, e aí não vai ter. Espero que o Renato consiga dar uma mecânica de jogo melhor agora para a equipe, e que os lesionados possam começar a retornar aos poucos, para que o Grêmio tenha um time mais forte. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.